Esse aí é um rabino cristão que foi arrebatado aos céus, rabino cristão. Então ele falou o seguinte, ele falou quando a pessoa morreu no lugar tal, inteiro, então esse dois últimos fotos que ele mostrou aqui, é o aviso mostrado que a pessoa morreu no lugar tal, enterrou, ou seja, foram frases 3, isso é a foto que foram retiradas dos papéis. E aqui é o papel original que quando ele tinha falacido. O meu pai chegou ao meu pai. Ele disse, que o senhor redar, o banyan é um feito. Tu plui a者 e falar sobre o meu pai, você falha sobre ele? Ele disse, o que ele falou? Onde está o banyan? Ele disse, ele disse, ele disse, no morto, eu veni agora para ir ao seu fizer. O racunho, o irmão do rabino do Binyamin que está aqui, chegou e ligou para o rabino que foi morado por 12 anos, rabino importante de Jerusalém. O rabino do Binyamin, esse é o rabino do Binyamin, que hoje em dia também está vivo, um grande tzalí que se fala aqui em Jerusalém, muito bem, é de rabino. E ele chegou e falou o seguinte, o Binyamin faleceu, veio e falou para levaiar o discurso fúnebre do enterro, E e ele falou assim, o pedo veio quando a Fale Marisko cadê,B estimatedam com o b alisão 1000 dólares milén do mundo, Ele diz ele um trabalho como esquerdo, eles já lactaram negativos de ver mais mesmo aqui. O? O resultado fez o b film do bíl, ele viu no editor, que um dorm keep 9 sobe momentane trufe de expadência, Que возможно? Eles desearam fazer naduuras e a minha mãe para fazer naduuras, não cuidou, Então eles me permitem para o curar. E depois de 19 semanas eles me derrubam para o curar. E o Senhor chegou a me dizer que eu, À minha casa, o que foi? O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. É um o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Ele disse, O Senhor, o Senhor, O Senhor, me dê uma missão. O Senhor, o Senhor. O Senhor. Ele me disse, Ele me disse, Ele disse, porque ele já estava 19 horas morto, 19 horas morto do microtério do corpo congelado. E por que ele estava congelado por tanto tempo, não foi liberado logo para enterrar? Porque queriam fazer autópsia, para poder entender. E pela Torá, ainda mais quando já se sabe da tragédia, não se faz autópsia. Então a esposa não quis aceitar, não quis assinar. Depois de 19 horas foi liberado o corpo, mas ficou 19 horas morto congelado. Nesse momento chegou o Eurávrio Veneri Bás. Os caras que colocaram alguém que já disse que ela morta dentro da equilíbrio. Eles colocaram aqui até que ela estava no equilíbrio. Como se dizia. E tem aqui um artista de professores que escreveu que ela tinha 19 horas no equilíbrio. Porque as pessoas não acreditaram, como é que ela poderia ser 19 horas no equilíbrio? Então existe professores que escreveu 19 horas no equilíbrio. Esse é um artista de professores de Nicaragua do Bíblo Médio Sairica. São certos amigas que são autenticos que vêem... ele fala que até hoje ele guarda todos os documentos ele fala, por exemplo, que teve um caso alguns meses atrás de uma pessoa que morreu, ficou o tempo inteiro na parte de congelamento e acordou ele falou que muitas pessoas já cresceram 19 horas então ele mostrou um dos documentos aqui em salão em amarelo mostrou que um dos especialistas do Hadassah fez um artigo para poder assinar embaixo ele faleceu por 19 horas que é um número totalmente anormal ap 바로 ele traz similar quer ele diz ele diz ele diz ele diz cúcha tal me eu posso deixar dar um qualquer bude quer é ele diz ele diz ele diz ele diz ele diz os carơ New Nger não há o l E vamos dizer, isso é isso que você quiser, mas acorda por favor do Binyang. Dá o cachimbo que você quiser. Eu falo que nessa hora começou a rezar para o Axé. O Rabiname está no meio do Tribunal Celestial. Ele fala que o Babassar ele paga tudo. Ele fala, pode descer e voltar. Porque o Rabinameu está te chamando. Ele falou que ele não está entendendo nada. Ele falou, aqui no Xamai a gente não fala não para esse grande sadica. Se esse Rabinameu falou, a gente aqui não diz não. Desce. Desceu. Quando ele desce, ele fala que desceu entrando pelo nariz. Quando ele desce, quando ele desce, Depois que ele desce, depois que ele desce, o Rabinameu começou a conversar com ele. Eu estou em placa. Eu estou em placa. 19 horas. Nós nos enviamos a tênorim em casa de joelho, como se as tênorim que eles descemão a mim, para que eu me desceme. Eu vou voltar a ser, eu vou desceme. O Rabinameu começou a conversar com ele. E depois que ele desce, ele desce para conversar com a teléfono para dizer que ele descemeu a todos. Porque todos os homens E eu lhe ouviu que eu sou muito! E eu vi uma honra. E eu vi uma honra. E então eu vi um pouco a primeira vez. E eu vi uma honra, mas você me pôs? Eu disse, eu disse, eu não lajei com você. Eu peguei, meu irmão, a senhora me disse que eu saiba para o tê-la. E assim eu me levantei em um número de nove meses. Alguém. E eu disse que eu era uma pessoa que eu não sabia. Eu disse que eu era uma pessoa que não sabia. aquecedores, para poder começar a aquecer e começar a tentar voltar devagarzinho o movimento. E ele fala, que legal, você veio me visitar aqui? Ele fala, como assim? Eu despertei você. Ele vai e sai para ligar para as pessoas, era que aconteceu um milagre para avisar para todo mundo que não faleceu. E aí quando ele volta de novo, ele de novo fala, você veio me visitar? Que legal! Então, vendo que ele perdeu a memória, ele ficou assim com problemas de perda de memória por oito meses. Para quem não entendeu, é porque eles falam a língua dele e é difícil de entender. Mas ele morreu e estava no céu. E o rabino, que eu não sei o nome dele, mas é aquele que ele mostrou lá na foto, quando soube da notícia disse, eu vou acordar ele. Aí falou para Deus, falou para Deus, Deus me dá qualquer castigo, mas... Agora ele fala Deus com outros nomes, né? Ele me faleceu, me dá qualquer castigo, mas traz fulano de volta. Aí o anjo lá em cima disse, desça agora. Mas ele disse, mas por que isso? Ele disse, porque quando o rabino fulano pede, a nossa ordem aqui é obedecer. Desça rapidamente. Eu sei que os cédicos não irão acreditar. E eu fico por aqui. E eu fico por aqui. Eu vou adotar o link. Eu vou adotar o link. E eu vou adotar o link. E eu vou adotar o link para a gente.